Olá, meninas do crochê e meninos também do crochê, né? Quem gosta de crochê. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, a gente vamos pra primeira parte, a primeira etapa desse barrado de crochê. Vai ter que ser em duas etapas, porque ele fica um pouquinho longo, porque eu vou mostrando detalhe por detalhe, né? Ele ficou um pouquinho longo, então, a primeira parte vai ser essa daqui, ó. Eu não vim como uma professora pra vocês, tá bom? Eu vim aqui passar o que eu sei fazer, eu vim como colega de crochê de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Fique com esse passo a passo, já já vamos pro segunda parte aqui, tá bom? Então, vamos lá, que Deus abençoe nós e vamos lá. Vamos fazer esse barrado, a gente vai fazer ele em duas etapas, né? Igual eu já falei que a gente vai fazer em duas etapas. Eu vou usar minha agulhinha velha de sempre. Eu comprei aqui uma agulha nova aqui, mas eu não tô muito gostando, não. Mas, depois eu vou treinar com ela, essa daqui, ó. Depois eu treino com ela. Vai, por enquanto, vou com as minhas velhinhas aqui mesmo. Pra fazermos esse barrado, eu vou precisar de 39 correntinhas. Pronto, eu já adiantei aqui, ó, fiz minhas 39 correntinhas. E já virei e fiz uma primeira casinha aqui, ó. Fiz 39 correntinhas e já virei, já fiz a minha primeira casinha aqui aberta. Eu vou precisar de 11 casinhas abertas. Deixa eu adiantar aqui, ó, minhas 11 casinhas abertas aqui, ó. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Vocês não estranham, não, quando eu tô fazendo os meus pontos aqui e eu tiro três vezes na minha agulha, tá? É porque meu ponto é muito rasteirinho e eu não gosto. Então, eu prefiro fazer assim, ó, tirar três vezes que ele fica um pouquinho mais levantadinho assim, olha só. Então, não se assusta, não. Vocês façam do jeito que vocês saibam fazer aí, tá bom? Não se prende a fazer igual as outras pessoas, não. Que às vezes a gente acaba tentando, tentando igual as outras pessoas e acaba dando errado. Faça do seu jeito, tá bom? Deixa eu fazer minhas aqui e eu já volto com vocês. Olha só, minhas 11 casinhas abertas aqui, pronto. Vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar meu trabalho e vou repetir essas 11 casinhas abertas de novo. Só 11 casinhas abertas e vou repeti-las de novo, que por cima aberta de novo, tá bom? Vou fazer elas aqui e já mostro. Olha só, vocês vão tá ouvindo um pouco de barulho, porque tem construção aqui perto de casa, tá bom? Não se assusta, não, dos barulhos. Olha só, repeti de novo. Agora, faço cinco correntinhas de novo. Cinco correntinhas, viro o meu trabalho aqui de novo. Aí, eu vou trabalhar por sete casinhas abertas. Vou fazer aqui, ó, sete casinhas abertas. E vou trabalhar quatro pontos altos e mais três casinhas abertas. Eu já vou fazer esse trabalhinho, porque é bem simples, eu já vou fazer esse pedacinho e já mostro pra vocês. Olha só, vou fazer as sete casinhas abertas. Olha só, fiz minhas sete casinhas abertas, fiz quatro pontos altos aqui, ó, e sobrou três casinhas abertas. Agora, viro o meu trabalho. Cinco correntinhas, viro o meu trabalho. Faço duas casinhas abertas. Eu vou fazendo e vou falando pra vocês, que fica mais fácil. Nesse primeiro tempo aqui, é bem simples, então, eu posso ir falando e já fazendo, que vocês vão entender. Duas casinhas abertas. Aí, eu preencho aqui, ó, com quatro pontos altos. Pronto, fiz meus quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer, olha só, vou fazer casinhas abertas até chegar aqui em cima, ó. Até chegar aqui em cima, vai ser casinha aberta de novo. Pronto, olha, só fiz as casinhas abertas. Agora, viro o meu trabalho e vou voltar fazendo casinhas abertas até chegar nesses quatro pontos altos aqui de novo. Só vou fazer casinha aberta e já volto. Pronto, olha, só fiz casinhas abertas. Chegando aqui agora, ó. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Sete pontos altos. Eu vou fechar esses quatro aqui com mais três ali, são sete pontos altos. Eu já vou, eu vou falando, mas eu faço e depois eu vou mostrando, tá? Pra vocês não se perderem. Olha só, fiz meus sete pontos altos. E vou deixar aqui uma casinha vazia aqui. Sobrou uma casinha vazia. Olha só. Viro o meu trabalho, vou repetir de novo esses sete. Ó, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pra eu fazer uma casinha aberta aqui de novo. E vou repetir esses sete pontos altos aqui. Eu repetindo esses sete pontos altos, vou subir de novo fazendo casinhas vazias até lá em cima, tá? Só vai ser isso que eu vou fazer. Fazer meus sete pontos altos aqui e casinhas vazias. E já volto com vocês. Pronto, olha. Olha só o que eu fiz. Só repetir os sete pontos altos, subir, casinhas vazias. Vou virar meu trabalho aqui. Vou fazer cinco correntinhas e vou virar meu trabalho. Vou fazer casinhas abertas até chegar aqui embaixo, ó. Só casinha aberta e já volto. Olha só. Só vim fazendo casinhas vazias. Chegando aqui embaixo, ó. Aqui eu vou fazer quatro pontos altos, ó. Vai ficar com quatro pontos altos aqui. Que pertence à nossa folhinha aqui, ó. Uma folha que nós temos aqui no começo. Duas correntinhas, vou fazer uma casinha vazia aqui. Vou virar meu trabalho, vou fazer duas casinhas vazias. Vou fazer cinco correntinhas. E vou fazer duas casinhas vazias aqui. Fiz minhas duas casinhas vazias. Agora, eu vou preencher aqui, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas abertas, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas abertas. Vai dar treze pontos altos. Vou colocar meus treze pontos altos aqui e já mostro. Já retorno mostrando, tá bom? Olha só. Só fiz meus treze pontos altos. Fiz os restinhos de casinhas vazias até chegar lá em cima, olha só. Fiz as casinhas vazias até chegar lá em cima. Agora, eu viro o meu trabalho aqui, ó. Eu sempre gosto de fazer assim. Primeiro. Cinco correntinhas, daí eu viro o meu trabalho aqui, ó. Aí, eu vou fazer aqui quatro casinhas abertas. Já contando com essa daqui. Quatro casinhas abertas. Olha só. Fiz minhas quatro casinhas abertas. Preencho aqui, ó, com quatro pontos altos. Aí, faço casinhas abertas aqui, ó. Nesse vão aqui, vou fazer casinha aberta. Até chegar aqui embaixo. Chegando aqui embaixo, olha, eu vou completar isso daqui, ó. Com quatro pontos altos. Vou fazer as casinhas abertas e já retorno. Olha só. Fiz as casinhas abertas, olha só. E fiz meus quatro pontos altos aqui que eu falei aqui embaixo. E deixei a última casinha aberta. Agora, eu viro o meu trabalho assim. Agora, eu levanto três correntinhas e já vou preencher aqui, ó. Com quatro pontos altos. Já contando com essas correntinhas, que é um ponto alto. Pronto, olha. Fiz meus quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos. Vou trabalhar casinhas vazias até chegar aqui em cima, pra eu colocar quatro pontos altos aqui em cima. Vou só fazer minhas casinhas vazias. Quando é assim simples, sabe? Aí, eu já vou cortando, porque é só as casinhas vazias. Então, daí, pra adiantar um pouco aqui. Pronto, olha. Só as casinhas vazias. Cheguei aqui, eu faço os quatro pontos altos. E termino de fazer minhas casinhas vazias. Que sobrou só três casinhas vazias aqui, ó. Pronto, só foi isso que eu fiz, ó. De novo. Cinco correntinhas. Viro o meu trabalho. Aí, eu trabalho essas três casinhas vazias de novo. Aqui em cima desses quatro pontos altos aqui, ó. Eu vou colocar quatro pontos altos de novo. Vai ter essa repetição. Aí, eu deixo uma casinha vazia. E vou fazer sete pontos altos aqui, ó. Eu vou preencher, ó. Essa casinha e essa daqui. Se tornando, assim, sete pontos altos aqui. Aí, eu vou trabalhar até lá embaixo com casinhas vazias, tá bom? Só vou preencher esse daqui, ó. Sete pontos altos com vocês. E vou fazer casinhas vazias até chegar ali embaixo, ali. Chegando aqui embaixo, olha só. Eu vou precisar de um aumento aqui, ó. Eu vou precisar de um aumento aqui. E não tem como aumentar aqui, né? Então, eu vou fazer assim, olha. O aumento meu vai ser assim. Eu fiz, tá? O meu último ponto alto aqui, ó. Eu faço assim. Eu faço assim, né? Se vocês encontram algum jeito mais fácil aí, vocês podem fazer, tá bom? Olha só. Eu faço assim. Duas laçadas na minha agulha. E eu venho aqui, ó, no pezinho do meu ponto alto. Olha só. Aí, eu tiro uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes pra dar a altura do meu ponto aqui que eu estou, tá bom? Duas laçadinhas de novo. Vou no pezinho do meu ponto alto. E faço aqui, ó. Tiro uma vez, duas vezes, três vezes e quatro vezes. Sempre segurando com a unha assim, ó, pra ele não ficar muito aberto. Mais uma vez. Porque eu tô precisando de quatro pontos altos, né? Tiro uma vez, duas vezes, três vezes e quatro vezes. Pronto. Fiz o meu aumento aqui de quatro pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho e levanto três correntinhas e repito aqui de novo, ó. Meus quatro pontos altos. Vocês não se prendem a mim, não, tá bom? Eu só venho passar algumas coisinhas que eu faço, que eu sei fazer para mim, tá bom? Aí, eu venho e deixo aqui pra vocês, pra vocês tirarem a ideia, pra vocês fazerem o de vocês também. Eu não sou nenhuma professora, tá? Pra tá aqui ensinando a fazer como professora, tá? Eu tô aqui como colega de crochê de vocês. Como vocês fazem crochê, eu também sou uma colega que faz crochê também. Aí, eu venho aqui passar pra vocês, deixar algum jeitinho de fazer algum crochê. Que daí, vocês podem aproveitar e fazer o de vocês aí também, tá bom? É um recadinho que eu gosto de sempre querer dar. O recadinho. Olha aqui. Depois que eu fiz os quatro pontos altos aqui que eu repeti, olha, eu fiz três casinhas vazias. Fiz três casinhas vazias, agora eu vou preencher aqui, ó, com quatro pontos altos. Porque aqui é um detalhinho que vai ter aqui. Quatro pontos altos, aí eu faço uma casinha vazia. E mais quatro pontos altos aqui. Eu quero sempre deixar claro pra vocês que eu não sou professora, tá bom? Eu faço meus trabalhinhos, eu tenho até, eu gosto muito de fazer crochê e eu tenho facilidade de fazer mudança em alguns crochê. Então, eu quero vir e passar pra vocês. Aí, deixar aí que vocês pegam uma ideia e façam de vocês. Tá bom? Olha só. Deixa de conversa, né? Olha só, duas correntinhas. E vou repetir esses quatro pontos altos aqui. Olha só o que eu fiz, olha, pra vocês não se perder. Porque eu fiquei falando, né, pra vocês não se perder. Eu fiz os quatro pontos altos aqui, três casinhas abertas, quatro pontos altos, uma casinha aberta, quatro pontos altos, uma casinha aberta. E repetir os quatro pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer minhas três casinhas abertas aqui só. Olha só. Fiz minhas casinhas abertas, virei, fiz cinco correntinhas, virei, fiz três casinhas abertas aqui de novo, ó. Voltando. E agora aqui, ó, eu faço de novo esses quatro pontos altos aqui de cima. Pronto. Fiz meus quatro pontos altos. Agora, eu faço três casinhas vazias. Três casinhas vazias, olha só. Vou fazer três casinhas vazias, ó. Uma, duas, três casinhas vazias até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer esses quatro pontos altos aqui, tá bom? Eu já vou fazer esse pedacinho e já mostro pra vocês, pra vocês não se perder. Olha só. Eu fiz as três casinhas vazias, preenchi aqui com quatro pontos altos. Fiz as minhas últimas três casinhas vazias aqui embaixo. E preenchi aqui, ó, de novo, com quatro pontos altos aqui, ó. Aí, viro o meu trabalho e faço esses quatro pontos altos aqui de novo, ó. Levanto três correntinhas, sempre é assim. Agora, eu trabalho aqui, ó, quatro casinhas abertas pra gente fechar esse módulozinho aqui, tá? Vou fazer quatro casinhas abertas aqui, só e já mostro. Olha só, só fiz as minhas quatro casinhas abertas. Agora, eu vou preencher esses três aqui, ó. Vai dar dez pontos altos aqui. Então, eu vou preencher aqui. E termino até lá em cima de fazer as casinhas abertas e já mostro pra vocês. Que vai ser só simples. Só esses dez pontos altos aqui e o restante de casinhas vazias. Olha só o que eu fiz. Agora, eu faço minhas cinco correntinhas aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco correntinhas. Viro o meu trabalho. E vou fazer casinhas abertas até chegar lá embaixo no meu trabalho. Só casinhas abertas até chegar aqui embaixo, ó. Só casinhas abertas. Vou fazer as casinhas abertas aqui e já mostro. Olha só, só fiz casinhas abertas. Agora, viro o meu trabalho de novo. Fiz minhas casinhas abertas e os quatro pontos altos aqui embaixo, tá? Viro o meu trabalho. Vou repetir de novo esses quatro pontos altos aqui. Faço eles aqui de novo, olha aqui. E agora, faço duas casinhas abertas. Opa! E duas casinhas abertas. Agora, eu vou preencher aqui, ó. Uma, duas, três casinhas. Eu vou preencher essas três casinhas aqui. Vai dar dez pontos altos. Fazer meus dez pontos altos aqui. E quando eu vou fazer meus dez pontos altos... E vou fazer casinhas abertas o restante até chegar aqui. Só que aqui, a gente vai precisar aumentar. Nessa mesma carreira, a gente vai precisar aumentar aqui, ó. Seis casinhas abertas na mesma carreira. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Eu, tá bom? Eu vou mostrar como é que eu faço. Aí, vocês procuram fazer do jeito de vocês aí, tá bom? Olha só o que eu fiz. Eu fiz os meus dez pontos altos e vim fazendo minhas casinhas abertas. Aqui na minha última casinha aberta aqui, ó. Desse aqui. Eu tô fazendo minha última casinha aberta aqui, né? Só que eu preciso de mais seis casinhas abertas aqui pra cima. E como é que eu vou fazer nessa mesma carreirinha aqui? Eu preciso de sete casinhas abertas. Não, desculpa. De seis casinhas abertas. Eu preciso de mais seis casinhas abertas. Desculpe aí os erros da fala. Então, o que que eu faço pra mim aumentar? Não é ponto alto. Então, como é que eu vou aumentar? Euzinha. Euzinha, tá? Faço assim. Que eu acho que é mais fácil pra eu. Agora, vocês aí, vocês eu não sei. Se vocês quiser fazer igual a mim, faça igual a minha. Agora, se vocês sabem fazer melhor, pode fazer aí, tá bom? Olha só, eu faço assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu vou ir fazendo ao contrário, assim, olha só. Eu vou fazer aqui, aqui eu pego assim, ó. E vou fazer meu ponto alto. Pronto. Aumentei uma casinha. Que que eu vou fazer? Cinco correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou ir fazendo bem devagarzinho pra vocês verem, olha só. Aí, eu viro meu trabalho assim, olha só. Fiz minhas cinco correntinhas, viro meu trabalho, dou uma laçada. Conto aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Na terceira correntinha, faço meu ponto alto. Pronto. Ficamos com duas casinhas abertas. De novo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha só. Vou virando meu trabalho. Conto aqui, ó. Uma, duas. Na terceira correntinha aqui, eu faço o meu pontinho alto de novo. E assim, eu vou trabalhando. Eu quero completar seis casinhas abertas, sim. Vou fazer de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha só. Tomara que você esteja entendendo aí, hein? Olha, eu deixo uma, duas correntinhas. Na terceira correntinha aqui, eu faço o meu pontinho alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar meu trabalho de novo. Uma, duas. Na terceira correntinha aqui, eu faço meu ponto alto de novo. Vamos ver quantas casinhas nós já temos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu preciso de mais uma casinha. Que eu falei seis, né? Então, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha só. Vira o meu trabalho. Conto aqui de novo. Uma, duas correntinhas. Na terceira correntinha, faço o meu pontinho alto. Pronto. Eu precisava de seis, olha só. Eu precisava de seis casinhas abertas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E seis casinhas abertas. Pronto. Minhas seis casinhas abertas, tá no pronto? Eu já posso voltar trabalhando nelas aqui, ó. Que eu já tive meu aumento das minhas casinhas. Olha só. Aí, agora, eu vou levantar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E eu já posso ir trabalhando. Aí, eu vou trabalhar. Não vou pegar aqui, ó, não. Olha só. Pra não ficar aberto e ficar mostrando, ó. Se eu pegar aqui, ele vai ficar aberto, vai ficar mostrando. Então, o que eu faço? Olha só. Eu dou a laçada. Eu venho aqui abaixo, olha só. Abaixo do nozinho aqui. Aí, eu faço o meu pontinho alto. Aí, eu de novo. Uma, duas correntinhas. Olha só. Eu venho abaixo do meu nozinho, olha só. Abaixo aqui, ó, do meu nozinho. Aí, eu faço o meu pontual. Ficando assim, ó. Duas correntinhas. Abaixo do meu nozinho ali, olha só. Abaixo do nozinho, eu faço meus pontos altos. Duas correntinhas. Abaixo do meu nozinho, olha só. Eu faço o meu ponto alto. Vou fazer todos esses pedaços aqui com vocês, ó. Duas correntinhas de novo. Abaixo do meu nozinho, olha só. Faço o meu pontual. Duas correntinhas. Abaixo do meu nozinho ali, eu faço meus pontos altos. Duas correntinhas, olha só. Aqui, já posso fazer normal, porque aqui já tava normal, né? Aqui, eu não preciso ir abaixo do... Abaixo ali do meu nozinho, porque aqui já tá normal. Quando nós chegamos aqui, olha só. Olha só, como é que ficou, olha só. Viu só o meu aumento? Como é que eu fiz? Se vocês achar que ficou estranho, quiser fazer do jeito de vocês aí, eu passo sempre umas ideias. Aí, aí fica a critério de vocês, tá? Vocês é que decidem aí como vocês querem fazer. Eu tento sempre fazer, passar pra vocês o jeito que eu acho fácil, né? Aí, eu não sei se vocês vão achar fácil fazer assim ou não. Olha só, vim fazendo minhas casinhas abertas até chegar aqui, ó. Chegando aqui, agora eu vou fazer dez pontos altos, olha. Eu vou fazer esses sete pontos altos aqui e vou preencher mais essa casinha aqui, ó. Completando assim, sete pontos altos, porque aqui é uma folhinha. Completando assim, dez pontos altos, tá? Desculpe aí, é que a gente vai falando, falando e acaba até confundindo a gente mesmo. Na fala, mas eu vou falando, se eu falar alguma coisa errada, mas eu fazer certo, vocês vai pelo certo, tá bom? Vocês me desculpem aí, tá? Pronto, como é uma folha, ó. Eu levantei dez, dez pontos altos, subi pra cima, voltei com dez pontos altos aqui pra baixo, olha só. Agora, eu pego aqui, ó, e faço uma casinha aberta e preencho aqui, ó, com quatro pontos altos. Eu vou falando e vou fazendo, mas eu já mostro pra vocês. Pra vocês não se perderem. Calma aí. Pronto, olha só o que é que nós fizemos. Tá esse tortinho aqui, mas não se preocupa não, que a gente vai trabalhar nele aqui, ele vai ficar normal, tá bom? Olha só, tá vendo? Não vai dar pra vocês se perderem, não. Olha só o que eu fiz, tá bom? Agora, viro o meu trabalho. Viro o meu trabalho. Agora aqui, ó, eu introduzo a minha agulha aqui, eu vou deixar pra trás. Essas, esses pontos altos aqui, vou fazer pontinho baixíssimo aqui, ó. Fiz assim, deixei. Agora aqui, eu vou preencher, eu vou subir três correntinhas, que eu vou preencher esse daqui, ó, com quatro pontos altos. Pronto, preenchei aqui com quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer casinhas vazias, vou fazer casinhas vazias até chegar aqui em cima, tá bom? E vou voltar de novo, fazendo casinhas vazias de novo. Vai ser duas carreirinhas de casinha vazia. Vou subir com carreirinha vazia e vou descer com carreirinha vazia de novo. Olha só o que eu falei pra vocês, hein? Eu desci, eu subi fazendo casinhas vazias só, só cheguei lá em cima, virei meu trabalho. E voltei fazendo só casinhas vazias até chegar aqui embaixo de novo, olha só. Não vão se perder, né? Tá bom. Agora, eu viro meu trabalho, faço ponto baixíssimo aqui de novo, ó, deixando esses pontos altos aqui pra trás. Introduzo a minha agulha e puxo de uma vez assim, fazendo assim. Agora aqui, eu vou fazer três correntinhas, que eu vou fazer quatro pontos altos aqui. Agora, a gente já vai começar a fazer a nossa flor. Eu vou fazer uma casinha vazia de separação aqui. E agora, eu vou preencher essas duas casinhas aqui, olha, com sete pontos altos. Que já pertence à nossa flor. Pronto, fiz o meu sete pontos altos aqui. Agora, eu deixo três casinhas vazias e preencho de novo sete pontos altos. Três casinhas vazias vazias. E vou preencher aqui, ó, sete pontos altos aqui, que pertence à nossa flor. Se eu fazer um pouquinho rápido, mas eu tô falando, tá? E eu sempre mostro, eu termino de fazer e vou mostrando. Pra vocês não se perder. Olha só o que eu fiz. Agora, vou com casinhas vazias até chegar aqui no final aqui. Pronto, olha, cheguei aqui no meu final, vou virar meu trabalho. Vou fazer as cinco correntinhas aqui. Que eu ainda continuo descendo ainda com casinhas vazias aqui ainda. Continuo com minhas casinhas vazias. Vou descer aqui, ó, por seis vezes, seis casinhas vazias. Eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se é seis casinhas vazias mesmo. Pronto, olha. Minhas seis casinhas vazias. Vou preencher esse daqui, ó, de ponto alto. Vou preencher mais esse daqui e essa casinha aqui abaixo. Se tornando, assim, treze pontos altos. Isso daqui pertence à minha flor. Vou fazer treze pontos altos aqui, tá? Já mostro. Pronto, olha. Meus treze pontos altos aqui, pronto. Pronto, deixo uma casinha vazia e faço treze pontos altos aqui de novo, ó. Vou preencher esse daqui, esse sete ponto alto aqui e mais essa casinha aqui abaixo, ó. Se tornando, assim, treze pontos altos. Eu já faço meus treze pontos altos aqui e já mostro pra vocês, pra vocês não se perderem. Pronto, olha só o que eu fiz. Agora, eu viro o meu trabalho aqui e eu tenho um aumento aqui, mas só que é um aumento simples aqui. Olha só, de uma, duas correntinhas, aí eu seguro aqui e levanto mais três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, que já serve pra ser um ponto alto. Aí, eu faço meus quatro pontos altos aqui da beirada. Que esse é o nosso aumento, um aumento simples esse daqui, né? Agora, o que eu faço? Duas correntinhas, que eu vou deixar uma casinha aberta aqui. Agora, aqui, ó, daqui até aqui eu vou trabalhar dez casinhas, dez pontos altos, tá bom? Eu vou fazer aqui meus dez pontos altos e já volto com vocês. Vou fazer dez pontos altos aqui só, tá? Até chegar aqui eu vou trabalhar ponto alto. Pronto, olha, fiz meus dez pontos altos. Uma casinha aberta e faço dez pontos altos aqui de novo, aqui do outro lado. Pronto, olha, fiz meus outros dez pontos altos. Deixo uma casinha vazia. E preencho quatro pontos altos aqui. Pronto, ficando assim. Agora, termino aqui, ó, de fazer casinhas abertas aqui, até aqui em cima. Viro o meu trabalho. E faço casinhas vazias de novo, até chegar aqui, olha só. Vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro casinhas vazias. Fiz minhas quatro casinhas vazias. Aqui eu vou fazer, ó, vou preencher essa casinha, mais esses quatro pontos altos e mais aqui. Se tornando assim, dez pontos altos. Vou fazer dez pontos altos aqui, ó. Pronto, olha só. Fiz meus dez pontos altos. Agora, aqui, ó, eu deixo uma casinha vazia e faço mais sete pontos altos aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Fiz meus sete pontos altos aqui. Uma casinha vazia. E vou fazer sete pontos altos aqui do outro lado, olha só. Só vou fazer meus sete pontos altos aqui e já volto. Pronto, ó, meus sete pontos altos, pronto. Uma casinha vazia, vou deixar aqui. E aqui na frente nós vamos ter um aumento, tá? Aí, eu vou preencher aqui, ó. Eu vou precisar de dez pontos altos aqui na frente. Então, eu vou preencher, ó, daqui quatro. Cinco. Opa. Seis. E sete. Só que aqui deu sete pontos altos, eu vou precisar de dez pontos altos aqui na ponta, né? Do mesmo jeito que foi feito aqui embaixo, ó. A gente vai ter que fazer aqui assim. Então, eu vou fazer os aumentos aqui de novo, ó. Eu tenho sete pontos altos, eu preciso de dez. Olha só, duas laçadas na minha agulha. Venho no pezinho do meu ponto alto aqui, o meu último ponto alto. E vou tirar aqui, eu vou fazer um ponto alto, ó. Tirando quatro vezes. No meu ponto, eu tiro quatro vezes. Vocês veem aí o jeito que vocês possam fazer, tá bom? Eu só passo a ideia, tá bom? Ó, duas laçadas. Laçada. De novo. Tiro uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Sete. Eu tava com sete, oito, nove. Falta mais um aqui. Duas laçadas na agulha. Vem no pezinho, no último, no pezinho do último ponto alto. E faço meu ponto alto. Ficando assim. Pronto. Completei meus dez pontos altos aqui. Completei meus dez pontos altos, viro meu trabalho, levanto três correntinhas. E vou repetir esses pontos altos aqui. Olha, eu vou repetir esses pontos altos aqui, ó. Vou repetir esses dez pontos altos, e mais essa casinha vazia aqui embaixo, eu vou preencher. Então, ficando assim, com dez, treze pontos altos aqui. Deixa eu só fazer meus pontos altos, tá? Pronto. Meus treze pontos altos aqui, pronto. Agora, eu deixo uma casinha vazia aqui, ó. E faço quatro pontos altos aqui. Do mesmo jeito, como a florzinha é uma flor, do mesmo jeito que eu fiz desse ladinho aqui, eu vou fazer desse outro ladinho aqui, ó. Ó, fiz meus treze pontos altos, uma casinha aberta e quatro pontos altos aqui. Agora, aqui, ó, do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer, ó, vou deixar uma casinha aberta, vou fazer quatro pontos altos aqui. Três, quatro pontos altos aqui. Vou fazer uma casinha aberta e vou preencher aqui, ó, com meus treze pontos altos, ó. Vou preencher esse daqui, ó, e vou repetir esses pontos altos aqui, se tornando assim, olha só, treze pontos altos. Vou fazer e já mostro. Olha aí, não dá pra vocês se perderem, hein, olha só. Só fiz os meus treze pontos altos aí, ó, que eu falei que ia fazer. E fiz as quatro casinhas que sobra aqui, ó, somente. Vou virar meu trabalho de novo. E vou fazer casinhas vazias aqui, ó. Eu fiz quatro casinhas vazias. Agora, vou virar meu trabalho aqui, ó. Levanto cinco correntinhas, viro meu trabalho, vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou colocar aqui, ó, cinco casinhas abertas. Pronto, olha. Fiz minhas cinco casinhas abertas. Agora, eu vou fazer ponto alto daqui, ó. Vou fazer ponto alto até chegar nessa casinha aberta aqui, ó. Eu vou fazer ponto alto aqui. Eu vou fazer meus pontos altos aqui e já mostro pra vocês, pra vocês não se perder. Olha só o que eu fiz. Agora, aqui, ó, eu deixo três casinhas abertas aqui, ó. Deixa eu já fazer aqui pra vocês verem. Eu deixo uma, duas e três casinhas abertas. Agora, eu vou preencher aqui, ó. Até chegar aqui, ó, eu vou preencher de ponto alto aqui, ó. Essa casinha aberta e esses outros aqui. Até chegar aqui, eu vou preencher de ponto alto aqui. Vou preencher e já volto com vocês. Pronto, olha, preenchi aqui. É treze ponto alto, tá? Esqueci de falar. Eu preenchi aqui, ó, com treze ponto alto. Só preenchi assim. Agora, eu viro o meu trabalho. Agora, eu vou descer casinhas vazias, olha só. Cinco correntinhas pra gente fazer a primeira casinha vazia. E vou descer casinhas vazia até chegar aqui e aqui. Eu vou preencher com quatro pontos altos aqui. E subo de novo com casinhas vazias até chegar lá em cima, tá bom? Sem segredo. Vou fazer essa carreirinha e já volto com vocês. Pra vocês não se perderem. Mas essa daqui é bem simples. Olha só. Falei que era simples, né? Olha só. Bem simples. Agora, eu viro o meu trabalho. Viro minhas cinco correntinhas aqui e viro o meu trabalho. Vou fazer casinhas vazias por, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco casinhas vazias. Vou fazer minhas cinco casinhas vazias e já volto. Pronto, olha, minhas casinhas vazias, pronto. Agora, ó, do mesmo jeito que tá preenchido esse daqui, ó. Eu vou fazer aqui. Eu vou preencher, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas abertas aqui que vai dar treze ponto alto. Ó, vou preencher meus treze ponto alto aqui e já volto. Olha só. Fiz meus treze ponto alto aqui. Fiz três casinhas abertas aqui, ó. Que é a mesma coisa que aqui embaixo, ó. Fiz três casinhas abertas aqui. E vou preencher essas quatro casinhas aqui de novo. Se tornando, assim, os treze ponto alto daqui da frente. Pronto, ó. Fiz meus treze ponto alto aqui. Agora, a gente tem um aumento aqui de novo, ó. Duas correntinhas. Seguro. Levanto mais três correntinhas. E faço meus quatro ponto alto aqui da beirada. Pronto, fiz quatro pontos altos. Aí, eu vou trabalhar, ó. São treze pontos altos também que eu vou trabalhar aqui, ó. Eu comecei com quatro. Vou trabalhar até chegar aqui, ó. Vai dar treze pontos altos. Olha só. Vou deixar uma casinha aqui sem fazer, ó. Quatro pontos altos aqui sem fazer. Pera lá. Deixa eu fazer assim. Vou fazer meus treze pontos altos aqui. E já mostro pra vocês. Pra vocês não se perderem. Porque eu fico falando e eu atrapalho. Pronto, olha. Fiz meus treze pontos altos. Sobrou aqui, ó. Os três pontos altos aqui, né? Aqui a gente faz uma casinha aberta. E coloca quatro pontos altos aqui, ó. Aí, vou repetir do mesmo jeito do outro lado. Deixo uma casinha vazia aqui no meio. Porque essa daqui sempre tem essa casinha vazia aqui no meio. Olha só. Tem sempre ela aqui no meio. Aqui eu preencho com quatro pontos altos. Eu vou repetir do mesmo jeito que eu fiz desse ladinho aqui, ó. Eu vou fazer desse lado aqui. Olha só. Quatro pontos altos. Uma casinha aberta. E vou fazer meus treze pontos altos, ó. Comecei a fazer aqui, ó. Comecei a fazer dois pontos altos aqui. E vou terminar. Até preencher essa casinha aqui, ó. Que vai dar treze pontos altos. E termino até aqui em cima com as minhas casinhas abertas. Daí, já mostro pra vocês. Pra vocês não se perderem, olha só. Tá fácil, né? Olha só. Foi isso que eu fiz. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço de novo minhas cinco correntinhas aqui. E volto trabalhando. Vou trabalhar minhas quatro casinhas abertas aqui de novo. Olha só. Fiz minhas quatro casinhas abertas. Agora, aqui, ó. Eu vou fazer dez pontos altos aqui. Vou fazer meus dez pontos altos. E já mostro pra vocês, pra vocês não se perder. Olha só. Meus dez pontos altos aqui, pronto. Uma casinha aberta. Agora, eu preencho essa casinha aqui, mais esse daqui, tornando assim, sete pontos altos. E do mesmo jeito, vou repetir do outro lado. Pronto, fiz meus sete pontos altos. Do mesmo jeito, vou repetir do outro lado. Vou deixar essa casinha aqui vazia, que essa casinha sempre é do meio. Agora, aqui, ó. Do lado. Eu vou fazer aqui sete pontos altos. Quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Uma casinha vazia. E vou preencher aqui, ó, com meus dez pontos altos, até chegar aqui, ó. Já mostro pra vocês. Olha só o que eu fiz. Tá fácil, né? Não vão se perder. Agora, eu viro o meu trabalho. Eu vou fazer aqui, ó, três pontinhos baixíssimo. Deixo aqui, ó, esses três pontos altos aqui pra trás. Aqui, eu levanto três correntinhas pra ser um ponto alto. E vou colocar aqui, já pertencendo a esse, essas correntinhas, vai ser quatro pontos altos aqui. Fiz meus quatro pontos altos, fazer uma casinha vazia. Agora, eu vou preencher aqui, ó. E esses sete pontos altos aqui, mais essa casinha aqui, tornando assim, dez, dez pontos altos aqui, ó. Vou fazer aqui meus dez pontos altos e já volto mostrando pra vocês. Pronto, olha, fiz quatro pontos altos, uma casinha vazia, meus dez pontos altos, essa casinha vazia aqui, sempre aqui do meio. Agora, aqui, ó, eu vou fazer aqui meus dez pontos altos e uma casinha vazia e quatro pontos altos aqui. Que vai ser a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, vai ser feito desse lado aqui. Eu vou fazer e já mostro pra vocês, pra vocês não se perder. Olha só, fiz meus dez pontos altos e os quatro pontos altos que eu falei ali pra vocês. Agora, aqui, ó. Aqui, eu faço duas casinhas vazia. E vou preencher duas casinhas aqui, ó. Vou preencher com sete pontos altos aqui. Porque aqui, nós tem um pedacinho de um detalhe que já tá começando, já um detalhinho que nós tem aqui no meio, entre as nossas flores. E uma casinha vazia, por último aqui. Ficando assim. Agora, a gente vira o trabalho. Já faço as minhas três correntinhas aqui. E viro o trabalho. E já faço aqui, eu vou preencher com quatro pontos altos aqui na beirada. Opa. Ficando assim. Preencher com esse quatro ponto alto aqui. Porque aqui, nós estamos fazendo só metade, né? Metade do nosso bico, tá bom? Nós estamos fazendo a metade, igual eu falei lá no começo. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Duas casinhas vazia. E vou preencher esse daqui, ó. Com quatro pontos altos. Deixo duas casinhas vazia. Agora, eu vou preencher, ó, daqui, ó. Até chegar aqui, vai dar treze ponto alto. Eu vou preencher essa casinha aqui, e mais esses pontos altos aqui. Se tornando assim, treze pontos altos aqui, ó. Treze pontos altos aqui. Aí, eu vou deixar uma casinha aberta aqui, ó. E vou fazer treze pontos altos desse lado aqui também. A hora que eu fazer os treze pontos altos desse lado aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? Deixa eu fazer os meus aqui, que são simples. Treze pontos altos, uma casinha aberta, e mais treze pontos altos aqui. Já faço e já mostro pra vocês. Pronto, ó. Tranquilo, né? Pra vocês não se perderem. Do mesmo jeito que eu fiz aqui meus treze pontos altos, fiz meus treze pontos altos desse lado aqui. Somente isso que eu fiz, olha só. Agora, eu viro o meu trabalho, e a gente vai ter um aumento aqui. Vamos ter um aumento? Vamos ter um aumento de sete pontos altos. Então, pra fazer esses sete pontos altos, vou fazer assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Seguro na minha número cinco correntinha aqui, e levanto mais três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Na onde eu tô segurando, já vou fazer o meu primeiro ponto alto. Aí, vou voltar fazendo ponto alto em cada correntinha. Na minha, cinco correntinhas. Venho fazendo os pontos altos. Olha só. Ó, já fiz, ó. Contando já com a primeira correntinha, já foi, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui em cima desse ponto alto aqui, é o meu número sete. Pronto. Minha sete correntinha está pronta de aumento aqui. Agora, faço uma casinha aberta. E vou preencher aqui, ó, com sete pontos altos aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fizer de um lado. Com essa, aqui, a florzinha, a parte da florzinha. Eu vou fazer do outro lado. Esse daqui é o aumento do bico, tá? Aqui não pertence a florzinha, não. O que pertence a flor é essa base aqui que eu tô fazendo, que é de sete pontos altos aqui. Olha só. Pronto, fiz o meu sete ponto altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma casinha aberta. Duas casinhas abertas. E três casinhas abertas aqui. Não sei se pegou aí direito, porque eu tava falando, o microfone caiu aqui e eu não vi, tá? Vocês me desculpem. Mas, eu acho que deu pra vocês ouvir, sim, ó. Que eu fiz sete pontos altos aqui, olha só. Três casinhas abertas. E mais sete pontos altos aqui, ó. Que pertence a nossa flor. Desculpa, falha tem de montão, né? Mas, eu não vou cortar, não. Eu vou deixar. Porque a gente não é perfeito. A gente tá fazendo crochê e a gente acaba errando mesmo. Se a gente cortar muito no vídeo, daí parece que tá muito perfeito. E é raro ter coisa muito perfeita, tá? A gente gosta de fazer certinho. Mas, sempre tem os errinhos, tá bom? Agora, aqui eu faço, ó. Uma casinha aberta. Depois dos sete pontos altos que eu fiz aqui, olha só. Uma casinha aberta. Duas casinhas abertas aqui. Agora, eu preencho aqui, ó. Com quatro pontos altos. Que aqui pertence o nosso detalhe que tem aqui no meio. E agora, eu vou fazer casinhas abertas até chegar aqui, ó. Pra eu fazer quatro pontos altos aqui de novo, tá? Pronto. Olha só o que eu fiz. Agora, eu fiz cinco correntinhas de novo. Vou virar meu trabalho. E vou fazer uma casinha vazia. E vou preencher aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Com sete pontos altos. Eu vou falando e eu vou fazendo. Mas, eu mostro, tá bom? Olha só. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Pronto. Olha aí. Só o que eu fiz. Agora, eu deixo uma casinha vazia aqui. E vou preencher esses quatro pontos altos aqui, ó. Fiz esses quatro pontos altos. Agora, eu vou descer casinhas vazia até chegar aqui, ó. Eu vou descer só com casinhas vazia. Casinhas vazia. E é duas correntinhas e um ponto alto. Até lá embaixo. Pronto. Olha só o que eu falei. Só fui fazendo casinhas vazia até chegar lá embaixo. Aqui embaixo. Aqui, ó. Eu vou precisar de um aumento. Eu preciso de quatro pontos altos pra ficar aqui na beirinha aqui. Então, eu já fiz meu ponto alto aqui, ó. Vou dar duas laçadas. Duas laçadas e no pezinho do meu ponto alto aqui. Eu vou fazer um ponto alto. Ficando com dois. Duas laçadas de novo. E vou tirando assim. Ficando com três pontinhos altos. E vou fazer de novo, mais uma vez. Ficando assim com quatro pontinhos altos aqui. Fiz meus quatro pontos altos do aumento aqui. Aí, levanto três correntinhas e faço quatro pontos altos em cima dos quatro pontos altos aqui. Ficando assim, olha. Depois desses quatro pontos altos, eu vou fazer seis casinhas vazias aqui. Vou fazer seis casinhas vazias. Pronto, olha. Só fiz minhas seis casinhas vazias. Agora, eu vou preencher aqui, ó. Três casinhas vazias dessa daqui. Se tornando assim. Eu vou colocar aqui dez pontos altos. Vou fazer dez pontos altos aqui. Ó, fiz meus dez pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer três casinhas vazias. Olha só. Eu vou trabalhar, ó. Uma, duas, três casinhas vazias. E aqui, eu vou preencher com quatro pontos altos aqui. E vou fazer casinhas vazias até chegar aqui em cima de novo. Eu vou fazer aqui essa carreirinha e já mostro pra vocês. Bem simples. Três casinhas vazias, quatro pontos altos. E o restante de casinhas vazias de novo. Olha só como eu falei. Três casinhas vazias, preenchi essa e fui fazendo casinhas vazias ali. Vou voltar fazendo as casinhas vazias até chegar nesses quatro pontos altos aqui de novo. Olha só. Só virei e fiz minhas casinhas vazias. Preenchi aqui, igual eu falei que eu ia preencher esses quatro pontos altos. Agora, eu faço mais duas casinhas vazias aqui. Olha só. Mais duas casinhas vazias. E vou preencher aqui, ó, com sete pontos altos. Vou preencher esses quatro aqui. E mais três aqui, se tornando sete pontos altos. Sete pontos altos. Faço duas casinhas vazias. E vou fazer sete pontos altos aqui na frente também. Olha só. Vou preencher essas duas casinhas. Vai dar sete pontos altos aqui, ó. E aí, vou fazer casinhas vazias aqui, até chegar nesses quatro pontos altos, pra eu preencher esses quatro pontos altos. Olha só. Só vou fazer as casinhas vazias e preencher meus quatro pontos altos aqui na frente. Olha só, o que eu fiz aqui só foi assim. Agora, eu virei meu trabalho, fiz meus quatro pontos altos aqui da beirada de novo, olha só. Que é na ponta aqui, ó, do nosso crochê. Aí, eu vou voltar aqui com três casinhas vazias. Vou preencher aqui na frente com dez pontos altos. Olha só, eu vou fazer três casinhas vazias. Três casinhas vazias. Agora, eu vou preencher esse daqui, ó. Esse, esses sete pontos altos aqui, mais essa casinha aqui, tornando assim, dez pontos altos. Esse pertence a uma folha nossa. Pronto, olha. Fiz meus dez pontos altos, três casinhas vazias, olha só o que eu fiz. Três casinhas vazias. Agora, eu preencho aqui, ó, esses quatro pontos altos e mais essa casinha aqui da frente, tornando assim, sete pontos altos. Olha só, essa e mais essa casinha aqui. Pronto, tornando assim, sete pontos altos. Sete pontos altos, uma casinha vazia. E preencho aqui, ó, quatro pontos altos aqui. Preenchi esses quatro pontos altos aqui. Agora, faço casinhas vazias até chegar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas vazias. Agora, viro meu trabalho de novo, faço essas quatro casinhas abertas aqui de novo. E coloco aqui, ó, quatro pontos altos aqui de novo, olha só. Olha só o que eu falei que eu ia fazer, quatro casinhas abertas, quatro pontos altos aqui. Agora, deixo uma casinha aberta aqui. E faço quatro pontos altos aqui. Que esse pedacinho é a da nossa folha. Uma casinha aberta. E vou preencher aqui, ó. Vou preencher essa casinha, mais essa, mais essa, e mais um aqui. Se tornando assim, dez, treze pontos altos aqui, ó. Eu vou fazer treze pontos altos e já volto com vocês. Olha só, só fiz meus treze pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer casinhas vazias até chegar ali no meu final. Até chegar aqui, ó, que eu coloco quatro pontos altos aqui, que é na minha ponta. Na ponta do nosso crochê. Olha só, cheguei até lá no meu final, fiz meus quatro pontos altos. Levantei quatro pontos altos aqui de novo, ó. E fiz seis casinhas abertas. Fiz seis casinhas abertas. Agora aqui, ó, eu vou colocar sete pontos altos. Ó, nós ainda estamos na nossa folha. Colocar sete pontos altos aqui na nossa folhinha. Agora, a gente deixa aqui. Três casinhas abertas. Uma. Duas. E três casinhas abertas. Vamos preencher essa daqui, ó, com quatro pontos altos. Olha só, pra vocês não se perderem. Deixo outra casinha aberta aqui. E vou preencher, e vou preencher essas quatro casinhas abertas aqui, ó. Eu vou preencher de ponto alto. Tornando assim, olha só. Treze pontos altos aqui. Às vezes eu dou uma paradinha a hora que eu tô falando, porque eu vou contar pra mostrar, pra falar certinho pra vocês. São treze pontos altos até ali no final que vai dar. Pronto, ó. Agora, eu vou fazer o meu trabalho e vou fazer aqui, ó. Quatro casinhas abertas. Eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas pra virar nosso trabalho. E eu vou trabalhar aqui. Quatro casinhas abertas. Pronto. Trabalhei minhas quatro casinhas abertas. Agora, eu vou preencher esse daqui e esse daqui, ó. Se tornando assim. Sete pontos altos. Vou fazer meus sete pontos altos aqui, ó. Opa! Quando dá uma empacadinha, a gente volta e faz de novo. Meus sete pontos altos aqui eu fiz. Agora, eu vou fazer casinhas vazias até chegar aqui em cima, ó. Vou só vir fazendo casinha vazia. Faço minhas casinhas vazias e já volto mostrando pra vocês. Pronto, olha. Só fiz casinha vazia até chegar ali. Chegando aqui, agora, vira o meu trabalho. Vou deixar esses pontinhos altos aqui pra trás. Introduzo a minha agulha assim, ó. E faço ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas aqui e faço meus quatro pontos altos aqui. Agora, até chegar aqui, ó. Eu vou fazer nove casinhas abertas. Vou fazer minhas nove casinhas abertas aqui e já volto com vocês. Pra vocês não se perderem. Nove casinhas abertas, tá bom? Olha só, fui fazendo minhas nove casinhas abertas. Preenchi aqui com quatro pontos altos. Agora, eu faço mais duas casinhas abertas aqui, ó. E preencho aqui com quatro pontos altos. Preenchi aqui com quatro pontos altos. Vou fazer três casinhas vazias até chegar ali. Vou virar meu trabalho e vou deixar uma casinha aberta. Levantei cinco correntinhas pra deixar uma casinha aberta aqui. E vou preencher aqui, ó. Essas duas casinhas aqui com sete pontos altos. Pronto. Fiz minha casinha aberta, meus sete pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Quatro casinhas abertas. Três. E quatro casinhas abertas. Pronto. Fiz minhas quatro casinhas abertas, olha só. Agora, aqui, eu preencho aqui, ó. Com sete pontos altos aqui, ó. Daí. Sete pontos altos. Fiz sete pontos altos. Vou fazer casinhas vazias até chegar aqui pra eu preencher esse daqui, ó. Vou fazer casinhas vazias e vou colocar quatro pontos altos aqui na frente, olha só. Pronto, olha só o que eu fiz. Agora, eu viro o meu trabalho aqui, ó. Deixo esses quatro pontinhos altos aqui pra trás de novo. Quer dizer, né? Sempre é três pontinhos altos. No último, a gente ainda trabalha ele, né? Então, e agora aqui, ó. Eu vou fechar esse meu trabalho aqui. Esse pedaço aqui, eu vou fechar todinho ele de ponto alto. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Eu vou preencher, ó. Esse daqui e vou preencher até chegar aqui, ó. Vou fechar todinho ele aqui, ó. De ponto alto aqui. Até chegar aqui. Vou fechar aqui e já mostro pra vocês. Olha só. Preenchi aqui, olha só. Agora aqui, ó. Eu deixo uma casinha vazia. E faço quatro pontos altos aqui, ó. Pronto, fiz meus quatro pontos altos. Agora, eu faço três casinhas vazias aqui. Fiz três casinhas vazias. Vou preencher com quatro pontos altos aqui, ó. Vou deixar uma casinha vazia. E vou preencher aqui, ó. Com sete pontos altos. Que aqui pertence a uma outra folha que nós estamos fazendo. Olha só o que eu fiz. Só foi isso. Agora, viro o meu trabalho. Três correntinhas. Deixa eu ver se eu subi três correntinhas aqui mesmo. Levanto uma, duas. Opa. Saiu meia larguinha aqui. Nós não podemos fazer, né? Uma, duas, três. E vou fazer aqui quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Vou fazer duas casinhas vazias. Que aqui é a nossa folha. Uma outra folha que tem aqui. Duas casinhas vazias que nós fizemos. Agora, aqui, nós vamos fazer aqui sete pontos altos. Ai, desculpa. Aqui, ó. Eu vou fazer esses quatro pontos altos aqui. E mais três aqui na frente. Se tornando assim, quatro pontos altos. Pronto. Ficando assim, olha só. Pronto. Nós fez o nosso sete pontos altos aqui. Agora, vamos fazer três casinhas vazias aqui. E vamos parar nesse pedaço aqui, ó. Não vamos seguir pra frente. Dois. Três casinhas vazias. Agora, aqui, a gente coloca os quatro pontos altos aqui. Porque nós não vamos lá pra frente, não. Olha só. Nós não vamos mais aqui pra frente, não. Esse pedaço aqui já terminando. É aqui, ó. Daqui aqui, agora que a gente vai trabalhar aqui. Mais um tantinho aqui. Olha só. Só o que eu fiz. Quatro pontos altos vazias. Sete pontos altos. Três casinhas vazias e mais quatro pontos altos aqui. Ficando assim. Agora, a gente vira o nosso trabalho. E vamos colocar aqui em cima de novo. Três correntinhas pra nós fazer nossos quatro pontos altos aqui. Fiz meus quatro pontos altos aqui, ó. Vou fazer minhas três casinhas vazias aqui de novo. E vou repetir meus sete pontos altos aqui de novo. Olha só. Vou repetir esses sete pontos altos aqui. Olha só. Fiz os sete pontos altos. Duas casinhas vazias. E repetir meus quatro pontos altos aqui. Agora, eu viro o meu trabalho. Aí, eu faço, ó, cinco correntinhas. Que aqui eu faço uma casinha aberta aqui. E vou preencher esses dois aqui, ó. Vou preencher esses dois e mais um aqui. Então, se tornando assim. Eu vou fazer aqui dez pontos altos. Olha só. Só fiz uma casinha vazia. E vou fazer dez pontos altos aqui. Olha só. Fiz meus dez pontos altos. Só fiz, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas vazias. Preenchi aqui de novo quatro pontos altos aqui nessa beiradinha. Vou virar meu trabalho. Vou colocar aqui de novo, ó. Esses quatro pontos altos aqui da beiradinha. E vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco casinhas vazias. Vazia. Pronto. Fiz minhas cinco casinhas vazias. Agora, aqui, ó. Eu preencho com sete pontos altos. E mais uma casinha vazia aqui, ó. Vou fazer sete pontos altos aqui. E mais uma casinha vazia aqui só. Olha só o que eu falei. Agora, viro o meu trabalho. Faço duas casinhas vazias aqui, ó. Levanto cinco correntinhas. Faço duas casinhas vazias aqui. E mais quatro pontos altos aqui. E o restante vai ser de casinhas vazias até chegar aqui. Olha só o que eu falei que ia fazer, ó. Duas casinhas vazias. Quatro pontos altos. O restante de casinhas vazias até chegar aqui. Agora, viro o meu trabalho. Faço esses quatro pontos altos aqui, ó. Vou fazer os quatro pontos altos. E vou fazer casinhas vazias até chegar aqui na frente. Eu vou fazer minhas casinhas vazias e já volto pra mostrar. Vou virar meu trabalho aqui, olha. Fiz a minha carreirinha de casinhas vazias. Vou virar meu trabalho. Vou fazer mais uma carreirinha de casinha vazia. E prender aqui, ó. Fazer aqui, ó. Quatro pontos altos aqui. Aí, volto fazendo de novo mais uma casinha vazia. Vai ficar com três casinhas vazias aqui, tá? Deixa eu fazer minhas três casinhas vazias. Mas agora, eu vou fazer quatro pontos altos aqui. E mais outro quatro pontos altos aqui. Então, pra vocês verem, eu vou fazer aqui. É bem simples e já mostro pra vocês. Olha só. Eu falei que nós ia fazer três casinhas vazias. Olha, três casinhas vazias, ó. Fizemos essa carreirinha de casinha vazia. Depois, voltei com essa carreirinha de vazia aqui, ó. Só coloquei esses quatro pontos altos, casinha vazia. Aí, voltei fazendo, ó. Quatro pontos altos, casinhas vazias de novo. Agora, eu viro aqui meu trabalho pra gente terminar essa primeira parte. A gente terminar. Aqui, eu vou levantar, ó. Opa! Levantar meus três pontos... Minhas três correntinhas aqui, ó. E vou fechar todinho ele aqui de ponto alto. Só vou fechar todinho ele aqui, ó. Todas as casinhas aqui, ó. Daqui, até chegar aqui, eu vou fechar todinho só de ponto alto e pronto. Aí, a gente já vai terminar essa primeira parte. Pronto. Olha só. Fechei aqui todinho de ponto alto aqui. Agora, a gente já pode fazer mais uma correntinha, né? Eu fiz mais uma correntinha aqui. A gente já pode cortar e deixa um pedacinho aqui pra depois fazer o remate. Olha só. Cortemos o nosso trabalho aqui. E esse é a nossa metade do nosso barrado. Metade do nosso barrado está pronto. Olha só. Ficando assim, olha só. Olha só. Essa foi a metade do nosso barrado. Agora, nós temos que amarrar a nossa linha e fazer a outra metade. Aí, o vídeo ficou um pouquinho longo. A gente vai fazer em duas etapas a base branca. Aí, depois, se eu for fazer pra costurar no nosso crochê, costurar o nosso crochê no nosso tecido. Aí, eu vou fazer um outro vídeo. Porque vai ficando muito longo pra eu passar todos os detalhes pra vocês. Olha só. Falta a outra parte aqui, ó. Que tem a outra flor. Tá bom? Ficando assim, olha só. Espero ter ajudado vocês a fazer. Então, vocês ficam com esse daqui. Eu faço esse daqui e espero a próxima aula. Eu falo a próxima aula, né? Uma próxima aulinha que eu, como colega de vocês de crochê, estou passando pra vocês. Não sou professora, tá bom? Então, Deus abençoe. E até daqui a pouco pra próxima... Pra segunda parte. Até.